O setor de suínos foi favorecido por custos mais baixos de produção e exportação de carne. Recordes que teve o movimento de recuperação, representou o movimento de recuperação no ano de 2023, depois de um longo período de prejuízo para os criadores de suínos. O poder de compra dos produtores aumentou em relação aos principais insumos utilizados na atividade agrícola. Os pesquisadores do CPE apontam que a valorização mais intensa foi observada no sul do país, diante da menor oferta local de animais de produção independente. Já para a carne e suína, os frigoríficos relataram ter dificuldades em repassar a valorização do animal vivo, diante da baixa liquidez no mercado doméstico, na maior parte do ano.